Muito bom dia a todos, vídeo boletim diretamente do Peru com meu amigo José Luiz a gente vendo aí o vídeo boletim de Pacasmaia hoje rolando com um metro e meio de onda ondulação de sul, sudoeste, com influência de sudoeste, vento sudoeste fraco neste momento na tarde teremos velejo, mas até o momento boas condições para surf as esquerdas abrindo, quem conhece no caso o pico lá no Peru sabe que um metro e meio peruano é onda com bastante força abrindo muito no decorrer de toda a praia aqui de Pacasmaia dá para ver ali o farol no canto, agora a esquerda aqui como vocês podem visualizar abrindo boas condições hoje realmente aqui na costa do Peru principalmente aqui em Pacasmaia com o nosso parceiro amigo José Luiz que faz o boletim diariamente internacional com exclusividade aqui para o Paradouro Ondas do Sul quem está vendo aí pelo Youtube, marco sininho de notificação siga a gente aí no canal, te escreve no canal também aí para que você possa ver sempre que algum vídeo boletim for colocado aqui tu vai receber a notificação e ficar sabendo em primeira mão para vocês não custa nada para a gente o Youtube entende que tu está interessado no conteúdo e também vai sempre te notificar aí para maiores informações acompanha ao vivo www.ondasdosul.com.br baixe o aplicativo para iOS e Android também e também nos siga nas redes sociais arroba Ondas do Sul que você pode fazer eamente é vocês então Sincero aprendendo e podem amet e e gan